Nós abrimos esta edição com uma notícia da madrugada. O Ministério da Educação cancelou o Enem, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que seria realizada neste fim de semana. Vamos então direto a Brasília saber os detalhes com a Zileide Silva. Zileide, houve fraude. É um problema grave de segurança, Renata. Um homem procurou o jornal O Estado de São Paulo e ofereceu cópias do exame em troca de dinheiro. Essas cópias foram então enviadas para o Ministério da Educação, que comprovou o vazamento. E o número de inscritos no Enem bateu recorde. Mais de 4 milhões de estudantes se inscreveram. A prova seria aplicada em 1.800 cidades de todo o país, Renata. Pois é, Zileide. Um novo teste só deve acontecer daqui a 45 dias. O Ministério da Educação já deu alguma informação sobre o que os estudantes devem fazer até lá? É, no início da tarde, o ministro Fernando Haddad, o ministro da Educação, vai dar uma entrevista aqui mesmo em Brasília, explicando o que o Ministério da Educação vai fazer. Mas outra versão da prova pode ser realizada em 45 dias. Então, até lá, os estudantes vão ficar com essa expectativa, enfim, o que vai acontecer realmente. Mas, enfim, a coletiva logo no finalzinho da manhã, início da tarde. Zileide, já se falou em investigação, em alguma suspeita, no processamento gráfico, alguma coisa já circulou? Não, Renato. Mas, enfim, com essa comprovação de que realmente houve o vazamento, de que este homem teve acesso realmente às provas, agora vai ter que começar esse processo sério de investigação para descobrir onde houve o vazamento e como cópia desse exame, exame, chegou a esse homem, a esse senhor. Mas, enfim, são detalhes que o ministro Fernando Haddad vai ter que explicar agora nessa entrevista.